Hoje, meus amigos, chegou o dia do grande racha. Faz muito tempo que eu não faço nenhuma corrida aqui no meu canal. E é o seguinte, galera. Hoje o racha vai ser contra a RS4 Bomba do meu amigo Renan Fiorini. Olha aí, ó. Mano, esse carro aí... Todo mundo tá falando que eu vou levar um couro, que eu vou levar um sapeco, que esse carro é muito, mas muito mais forte que a Ferrari. Mas eu duvido, meus amigos. Eu duvido muito. É, meu amigo, hoje você não escapa aí, hoje. É, você sabe que na rodovia, agora já foi e fez pro seu lado, né? Renan, eu já tô otimista hoje. Tá otimista? Você acha mesmo que essa RS4 aqui ganha de uma Ferrari 458 V8? Eu quase não acho, eu quase tenho certeza. Você quase tem certeza? Tô confiante com o meu carro. O que tem de gente enchendo minha bola, falando que o meu carro vai ganhar de vários carros da casa? Então vamos lá, então. Ó, tô com medo de também encher tanta bola, chegar lá e perder, ficar feio, né? Então vamos lá, ó, ó. Vamos apresentar os carros, porque eu acho que eu vou dar um couro já com o meu primeiro carro com o Renan. Porém, se eu apanhar, eu pego o meu Skyline R34 GTR. E se eu apanhar, você vai ter que daí... Na verdade, meu irmão, eu já tava esperando, era ele. Ah, é? Nossa, tirou já. Vamos fechar, vamos apresentar aqui o meu carro. Galera, é uma Ferrari 458, um carro de pista, um carro, mano, praticamente de corrida. Ele conta com esse V8 aspirado. Lembrando que não é um carro turbo, não é um carro que tem grande potência, mas é um carro rápido. A potência, mano, vem rápida. É um carro que respira super rápido, tá ligado? Não precisa do turbo ali. É um carro, mano, ligeiro, tá ligado? Mas não é um carro muito potente. Gente, eu sempre falei pra galera que eu acho que o carro mais fraco que eu tenho, se não for a Ferrari, irmão, não tem outro. Mas é que dá uma desculpa, né? Tá, já começou. Lembrando, é um carro tração traseira. Ali, se eu não me engano, deve ser um 4x4. Apresenta o seu carro. Ah, dá. Mas ali eu acho que é um 4x4, que ali tem uma enorme diferença, né? Mas enfim, eu acho que eu vou dar um couro logo de primeira. Só que se eu apanhar, o R34 entra no rei, vem. Pessoal? Mas, mano, ó, é um carro leve, é um carro de pista, é um carro, mano, top. Mas vai lá, apresenta a bomba lá. Então vem, então, vem comigo. Aqui tem um Audi RS4 Avant, ano 2021. Um carro de tiozão. Um carro de família, pra você curtir, ir pro litoral, rack de teto, pra você colocar uma prancha de surf. Não tem nada a ver com um negócio de pista. Se eu ganhar, eu quero que a bandeira fique aqui, ó. Por uma semana. Ah, eu também não. Não, não, também sim. Tira daqui, tá sujando meu carro. Um carro bonito é um carro difícil de ver na rua. Você vê 10 Porsche, mas não vê um carro desse. 2.9 V6, biturbo. Original é 450 cavalos, ele tá estágio 2. Isso aqui é pra você que é vovô, quer ir mais rápido pro hospital, é isso aqui, ó. É isso aí mesmo. Tá por exemplo, andando na rua, né? É um carro dito. Isso, amor, obrigado. É um carro dito como um carro de funerária. Quem veio passando. É uma perua, na verdade. Aqui dentro. Nossa. Contourzão V6 2.9, né? Não é nem V8. Tem uns... É o V8 e é a RS6 daí. Aí é outro nível, mas aqui, minha cara, eu tô bastante confiante. Tração integral 4, né? Que é a tecnologia da Audi. Ela puxa a dianteira, mas também puxa a traseira quando precisa. Launch control. Que eu não sei o que fazer ainda, mas vou aprender. E é isso. Tá aqui. Vem comigo. Então é isso. Então vamos começar o nosso racha. Sai daqui, gente. Sai daqui de mim. Então, galera, vamos começar. Vai ser três puxadas. Três. Então vai ser uma, mais ou menos, 200 metros. Quem chegar primeiro aqui nessa linha de chegada, ganha o racha. Feito? Feito. Demorou? Se eu ganhar, fica quietinho, tá tudo certo. E se eu ganhar? Se você ganhar, aí tem um escalar na R34 pra você. Mas a vantagem não tem nenhuma. Então, beleza, então. Eu tenho dois carros. Então, beleza. Se eu perder essa porra aqui, irmão, é mil. Milão. Milão. Só que se eu ganhar, eu quero minha bandeira ali, ó. Não, eu pago mil. Não, não. Eu quero minha bandeira. Não, não. Então eu não quero. Então você reposta. Não, não. Vejado. Fechado? Fechado. Aqui. Minha bandeira no capô da Ferrari. Tá, tá. Não, eu tô confiante. Milão e uma bandeira. Então vamos começar os rachas que vençam o melhor piloto aí. Vai, o bagulho é ser louco. Ó, então bora, galera. Eu não vou mentir que agora eu tô um pouco mais preocupado que o Renan. O Renan falou que ali tem 550 cavalos de roda e eu só tenho 300. Então sim, mano. Tomara que dê tudo certo, gente. Bora, bora? Bora. Ai, molecada, vocês não sabem a pressão que vocês colocaram em mim, viu? Ó, então bora desligar o ar-condicionado. Aqui a Ferrari, gente, ela tem vários seletores, tá vendo aqui, ó? Aqui é o modo chuva, aqui é o modo esporte normal, aí tem o modo race, tem o modo meio que ele desliga os controles de tração e aqui, ó, eu tenho que segurar, ela faz até um barulho que esse aqui é o... Agora ela tá totalmente na mão, tá ligado? Se eu acelerar aqui ela sai de lado. Esse modo. Vou tirar do alto. Deixa eu ver se eu consigo fazer o lance contra aqui, né? Que eu tô aprendendo, mano. Desliga aqui, desliga aqui. Mano, não tem como ele ganhar, não tem como, mano. Amor é louco, quando é esse modo. Sei não, hein? Sei não, o senhor não vai aguentar, mano. Vamos começar esse racha, papai. O barulho da dele é bonito, não é, mano? Mas é isso, bora áudio, bora dar o nosso melhor desligo o ar-condicionado, modo dinâmico. Vai! Bora começar, que o grande racha está por vir. Tá aquecido aqui no pneu? Aquecida. É bonito de ver aquecendo, velho. Ai, meu Deus do céu, sinto colocado o capacete na cabeça. Ó, então bora colocar o capacete e... Ah, então bora, Ayrã? Bora, bora! Ó, vou sem lounge. Beleza. Eu também tô, eu não sei fazer o meu. Então bora. Bora, preparado? Parado. Bora! Meu Deus, vai, 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 vai! Bora! Bora! É forte pra caramba, você tá louco? Meu Deus do céu! Ai, caralho! Mano, não ficou tão longe, velho. Não ficou tão longe. Eu perdi, gente. O Renan! Caraca, velho, deu um carro de vantagem, velho. Não, destruiu. O Renan tentou até colar atrás, mas não deu. O Renan venceu. Meu Deus do céu, eu não acertei fazer o Lodge Contra, mano. Mano, eu não acertei fazer o Lodge Contra, acredito? Eu não sei fazer isso aqui, velho. Eu vou ser zoado. Meu Deus do céu. Vou desligar o controle de instabilidade. Desliguei. Rapaz, dá um frio na barriga, mano. Tá louco. Eu achei que não ia dar pro Renan. Eu também achei, viu? Olha lá, tá vindo. Vem, vem chorar. Vem chorar. Só é bonito, velho, esse carro. Qual é a desculpinha? Vai. Não, é. Ele falou que não ia de Lodge. Ele deu uma ligada no Lodge. Agora eu vou de Lodge, eu quero ver. Tá só esquentando o carro. Eu vou de Lodge. É ou não é, Boto? Ah, mano. Eu vou de Lodge agora, demorou pra ele. Você perdeu feio. Feio na onde, Dani? Mano, você tem que ir atrás dele. Ali tem que ir esse que entra com a vara que tem 300. Eu fiquei do lado. Mas é ferrado, né? Meu Deus do céu, eu já tô ferrado. Mano, você mandou muito bem. Foi top, irmão. Ah, é muito forte esse carro, mano. Tá doido? É forte. Bora, bota. Vai, vai, vai. Tá ruim de vocês, hein, Dani? Mano, é muito legal, velho. Tá doido. Vamos ver agora. Nossa, ele deve estar me zoando, velho. Só que ainda o Lodge Contro não funcionou, mano. Não funcionou. Deixa eu tampar o rosto aqui, ó. Fingir que ele não tá me vendo. Vai, Beto. Vai, vai. Bora, eu quero ver você beijando ali, viu? Bora, então. Tá, bora. Ó, vou ligar o Lodge, galera. Agora eu quero ver com o Lodge ligado o que ele vai fazer. Vou ficar quietinho só. Tá pronto? Tá pronto. Pronto, pronto. E aí, meu Deus, começou outro. Vai. Meu Deus, agora o Racha tá pau a pau. Passa de nada, velho. Meu Deus do céu. Vai. Vai. É muito bom isso aqui, velho. Tá louco de carro é forte demais. Ah, mano. Ficou saindo de lado, gente. Ela ficou atravessada no drift, mano. Mano, que merda, velho. Mano, tá ficando cada vez mais distante. É, melhor parar por aí. Mano, tá muito feio pro Renato. Tá muito feio. Ele tá perdendo, assim, de lavada. Só nome. Ferrari, só nome, Dani. Não, só nome. Só nome. Ele vai ter que beijar o símbolo da Audi. 3.8. Vou até fazer um zerinho aqui. Mano, quero ver qual é a desculpinha. Vai. Pô, você viu que ela tá indo de lado? Qual que é a desculpa? Não, ela distracionou. Ah, vai tomar. Vai, vai. Ela distracionou, viado. 3.8, 0 a 100. Ó, acho que tem que esquentar bem esse pneu, Rê. Mano, já tá esquentado. O pneu tá velho. Vai ter que beijar. Calma, Rê. Calma, tem mais uma. Não tem mais, não. Tem mais uma. Já ganhei. A terceira só por lazer, por esporte. Tá bom? Vamos ver, calma. Melhor de trans, ganhei duas. Você finalmente venceu o maior da casa. Você venceu. 0 a 100, 3.8. 3.8, 0 a 6. Vai, amor. Não deixe se abalar, viu? Não, tô de boa, tô tranquilo. Acelera. Bora. Vai. 3.8, ó. Vocês devem estar vendo aqui, ó. De 0 a 100. Ele mede no momento que você arranca com o carro. Ele começa a medir. Então, não tem erro, tá ligado? Não tem erro. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Eu vou tirar, vou deixar só no modo nesse CT aqui, ó. Pra ele não desembocar muito, mano. É muito forte, velho. Tá louco? Caralho, viado. 3.8. Obrigado. Vai lá, vai lá, meu Deus do céu. É forte demais isso aqui. Nossa, gente do céu. Ah, não vai, velho. A Ferrari Ultra Visor. Você tá maluco, mano. Vem, vem. 3R34, 3R35, 3R98, 1R99. É nóis, meus amigos. Não, galera. Não deu pro Renato. E ele perdeu as três vezes seguidas. Foi a primeira vez que o Renato perdeu alguma competição. E agora eu quero ver a cara. Mano, ele vai trazer todos os carros dele, Dani. Vai. De modo certeza. Ele tem os coringa. Não, ele não vai aceitar a vitória. A derrota. Não vai, não vai, não vai. Não vai. Que pena, gente. Pode trazer, traz o que for. Vamos dar uma voltinha agora aqui na Autônusco. Devagarzinho pra poder esfriar os motores. É campeão. É campeão e não ganhei de qualquer coisa. É Ferrari. Cara, tá saindo muito de lado, gente. Ó. E aí ele vai querer trazer outra coisa, mano. Vamos ver. Quero ver a cara dele. Ó, acho que ele foi embora, Dani. Já foi direto. Já foi direto. Vamos ter que encarar essa humilhação. Quando saiu aquele rio que eu tava na rodovia e a Ferrari não deu nem pro cheiro, meu amigo. Eu fiquei muito confiante. Muito, muito. E desde o momento que eu comprei esse carro, todos vocês, mano, vem falando pra mim. Renan, esse é um dos carros mais fortes da casa. E eu como sou de boa, né, sou tranquilo, não tô acreditando, tá ligado? E eu ganhei da Ferrari, mano, da Ferrari. Agora vem Audi R34, vem. Vamos ver qual que é o céu e o limite. Muito liso. Ó. 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 Meu Deus, ele tá voltando. Olha, ele não vai. 1, 2, 3, 4 Cadê o seu rizinho? Cadê a humilhação? Pela primeira vez, temos Renato Garcia perdendo um racha. Pela primeira vez na história, aqui em 2024, registramos uma Ferrari, meus amigos. Tá bom, Dani. Nossa. Eu tive que aproveitar esse momento. Caralho. Eu retei Coringa ainda, tá? Eu perdi o Coringa. Mas já perdeu com a Ferrari. Me chamou. Me chamou. Vem, vem. Cadê meus mil? Vem, meus mil. Não, não. Véi, Cora. Não tô acreditando. Você tá me humilhando agora. Deixa eu ver, velho. Aceita contra o meu R34, vai. Na hora, na hora, agora. Só fecha a máquina. Só deixa o monstro esquisar. Eu quero ver contra o meu R34. Não aguentou, não aguentou. Ó. Não, amor. O Renan é muito bonzinho. Não é muito bonzinho. Sério, isso aí. Você vai sujar a minha bandeira. Nossa. Nossa. Faltou beijar o símbolo. Isso aí no meu vídeo. Isso aí no meu vídeo. A humilhação não acabou por aqui. Ó isso, galera. Eu prometi que se eu perdesse, mudou a posse, eu ia beijar essa porcaria desse anel de símbolo aí. Gostoso. Eu não vou fazer isso aqui no meu vídeo, não. Isso aqui não vai ficar no meu canal. Jamais. Perdi hoje. Mas ó, eu quero contra o meu R34, meu GTR. Vem. Fechou? Até chegar no 35, 36, 98. Não fechou então. Então eu vou lá mostrar. Eu vou mostrar ali meu R34. Eu quero ver se ele aguenta. Então vamos lá. Enquanto isso eu vou sair dessa humilhação aqui que eu não aguento mais. Ah, trouxa. Bom, galera. Foi dessa humilhação, né? Deixar agora a Ferrari dando uma esfiada. Mas eu acho que eu perdi esse racha, galera. Só por causa dos pneus, mano. Esse pneu aqui, ó. Esse pneu aqui, mano, tá muito ressecado. Porque é um pneu que eu comprei já com as rodas. E tá usado esse pneu. Eu acho que eu perdi por causa disso. Mas não sei, não. Não vou usar de desculpa não. Porque ali do lado, ó, tem o R34. Pode ver que eu trouxe até minhas rodas originais. Que eu ia fazer a troca. Mas, mano, mesmo assim, eu acho que... Não sei se ia salvar. Lembrando, galera, que caso você estiver tendo o mesmo problema que eu. Problema de pneu, pneu careca, carro tá deslizando, carro tá furando pneu toda hora. Você pode comprar pneu na Pneu Store. E lembrando que nesse mês de férias, né? Tá todo mundo voltando ainda. A galera tá de férias da escola. Praticamente tá todo mundo de férias aí. Eu não, né? Tô trabalhando. Acho que você que tá assistindo às vezes também tá. Mas a maioria tá de férias. Tem muita gente na praia ainda. A Pneu Store tá com a mesma condição de desconto da Black Friday, galera. Que é 15% de desconto no Pix, mano. Não sei se você for comprar um pneuzão desse. Se você pagar no Pix, é 15% de desconto. Tem também, caso você não tiver o dinheiro no pataco pra pagar, no A Vista. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, galera. Sem juros, sem nada. Só parcelar mesmo. E também você pode usar o meu cupom, que é RG. Que ele ainda te dá mais 5% de desconto. Ele é cumulativo. Ou seja, se você fazer no Pix, você ganha 20% de desconto ao total, tá bom? Então é isso, galera. Pneu Store. Não adianta. Esse tem pneu pra tudo. Pra Gol, pra carro, pra carrão, pra carrega o cocairinho. Pra tudo. Pra Ferrari, Fórmula 1. Tudo, meus amigos. Tudo, tudo, tudo. Vamos deixar aqui, então. Eu trouxe até os pneus reserva aqui, gente. Eu falei, mano, vai que eu perdo, eu troco as rodas. Mas eu falei, ah, mano. Mas tá bom. Não vou me apegar a isso, não. Perdi, perdi. Tá tudo certo. Mas agora tem esse aqui, ó. Sai daí, ô, velho. Então eu falei, tá tom de férias e tá tom de férias mesmo, né? Tá cuidando aqui do pneuzinho, da Pneu Store. Ó, galera. Será que isso aqui ganha da RS4 do Renan? Não, esse aqui não, gente. Aqui, galera. Eu acho que o Renan não ganha do meu R34 GTR. Isso aqui se trata do Skyline 4x4, verídico. Motor RB26. Carro do filme Velocity Furiosa. Eu acho que o Renan, aqui o Renan leva um couro. Então aguarda que vai ter revanche, sim. Eu quero ver se o Renan vai aguentar contra o meu Skyline R34 e aguarde, Renan. Se eu me humilho hoje, mas amanhã é eu que humilho você. Então, relaxa. Os humilhados serão exaltados. Fui. 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 Fui.